Dinheiro atrai dinheiro. Dinheiro é vibração. E vibração sempre atrai aquilo que está por perto. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você atrai. Regra geral. A regra é você não usar esse dinheirinho, essa poupança emocional. Diferente da que está no banco lá. Você já tem o dinheirinho no banco, ou você não tem, você quer iniciar com a poupança emocional, poupança mental, inicie agora mesmo. Que é um valorzinho pequeno. Ou fazer cinco poupancinhas de 20 reais cada uma. Você vai ver como o resultado é tremendo. Vamos fazer um exemplo? Todo mês, você vai pegar 100 reais. Todo mês, 100 reais. E vai colocar 20 reais na poupança para o presente pessoal. 20 reais para a poupança do presente da pessoa amada. 20 reais para uma viagem. 20 reais para os filhos. E 20 reais para qualquer necessidade. Você não vai usar. Durante um ano você não usa. Você vai usar só no caso de extrema emergência. Quanto mais o tempo passa, menos você precisa daquele dinheiro ali. Por quê? Porque ele vai atraindo mais dinheiro. E você vai percebendo o quê? Como você dominou a regra do dinheiro, que é o controle, fazendo a poupança, você está controlando o dinheiro, você não vai ficar mais à mercê. Comece com 100 reais. Você vai conseguir ter um resultado tremendo. Se você pode, comece com mais. E vai dividindo isso dentro das poupanças. Se você quiser, eu te indico um vídeo que eu explico isso perfeitamente. E você vai ver que os resultados são tremendos.